Não, meu amor, você não me amou, não, você fez com o seu coração, mas às vezes o coração me gana, a gente, o coração me gana, a gente, o coração me gana, a gente, o coração me gana, eu sei que você quer subir, quer levar todo mundo junto, né, que é o que a gente, ao meio, é o melhor pra nós e o próximo, próximo. Amém.